Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá Essa colina aqui do pé da serra É uma maravilhosa favela Nossos barracos são lírios brancos Debruçados no ribeirão E a legião de outsiders marginais Doutores, pais de santo, cabrochas espirituais De sensualidade superior Cheias de graça metafísica Inspiradas pelos arcanjos da floresta O que é aquilo? É um esquilo e aquilo ali um pente-vi É uma bênção morar aqui Congregando negros, brancos, amarelos Pessoas quadriculadas De bolinhas e de listras Cariocas, holandeses E até paulistas Essa colina Aqui no pé da serra É uma maravilhosa favela Nossos barracos são lírios brancos Debruçados no ribeirão E a legião de outsiders marginais E doutores, pais de santo Cabrochas espirituais De sensualidade superior Cheias de graça metafísica Inspiradas pelos arcanjos da floresta O que é aquilo? É um esquilo e aquilo ali um pente-vi É uma bênção morar aqui Congregando negros, brancos, amarelos Pessoas quadriculadas De bolinhas e de listras Cariocas, holandeses E até paulistas Cariocas, holandeses E até paulistas Cariocas, holandeses E até paulistas